A mistificação do saber epistemológico, artigo escrito pelo professor Edjardias de Vasconcelos. A etimologia eidos, cujo significado a ideia formatada. O entendimento cognitivo, designação platônica, construção do mundo helênico, inflexão sofrida por meio da epistemologia de Rousseau. A chamada redução eidética. A substancialidade escolhida, especificamente, representações ideológicas. A ineficiência da causa e efeito. Nenhuma ente-mema elaborada. A retórica dos silogismos predispostos. Premissas inconclusivas. Linguagens de ficções. A impossibilidade dos sujeitos em objetos não identificáveis. Sujeitos não cognitivos. A esses mundos de ideologias não predispostas. Impossível a existência determinável. O que existem mesmo são proposições inconsistentes. O que é, então, a desconstrução. A análise lógica positivista. A negação do inatismo. Cartesianismo de vanguarda. Orientação filosófica indutiva. Formatação das memórias múltiplas. As diversidades de estruturas magnânimas. Como, então, entendermos o funcionamento das razões? Como considerar o em si? O pensamento sem relação com o objeto. Metafísica pura. Autoreflexão do cogitor. A chamada consciência em si mesma. Não há um sentido em si com efeito à contemplação. Desse modo, o empirismo lógico. O princípio da verdade. A filosofia como ordenação da linguagem. E a verdade como valor. As proposições reguladas. Contrárias. As determinações. Contraditórias. A negação de todas as dialéticas. Das idealistas. As materialistas. A lógica. Uma imaginação indissociável. As diaconias pré-estabelecidas. Fenômenos. Descritivos. Estruturados. A verdade uma representação sincrônica. Mimetizada. Na evolução cultural do tempo. O objeto representa o que está na memória. Cujos significados são ideologias mentais. Eis o perigo do saber. A dissimulação do desejo. A vontade do poder. Quando institucionalizados. Um desastre social. Para todos aqueles que estão nas margens. O estado político e seus conjuntos institucionais. O que é a verdade? Apenas um objeto indescritível. O sujeito. Proposições idiosincráticas. A linguagem. A vontade indefinível. Sobre o domínio. De fatos. Imponderáveis. Artigo escrito pelo professor. Edjar Dias. Divas Concelos. Divas Concelos.